Não se lembra se não morreu, certo? Chamei quem primeiro, chamei quem primeiro. Ver se são leais. Já tava aqui. Pela sua mãe, eu não sei. Já sabe. 30 segundos. Certo? É a grande final família. Os últimos gritos da noite, beleza? Caso der terceiro, tô dizendo pra 2 a 0, bora assim, beleza? Mas eu sei que esses caras aqui, né? É terceiro round. Eu acho, né? Quem sabe um 2 a 0 gostosinho? Quem sabe, gente? Que boa foi isso? Substituição? Puxa aí, Lidinho. Puxa aí, Lidinho. Puxa aí, Lidinho. A matinha é o Andergax Tial. Peraí, peraí, peraí. Vai, Lidinho. Vai, Lidinho. Vai, Lidinho. Vai, 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 vai. Vai, vai, vai. Pior dia da minha vida, Eu saio de casa pra rimar, vai matar ou vai morrer? Vai morrer ou vai matar. Vai, vai, vai. Vai, 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 vai. Vai, 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 vai. Mata Nkara, Mata Nkara, Mata Nkara, Mata Nkara, Mata Nkara, Mata Nkara. O pior é que a minha vida eu saio de casa pra rimar Mas eu sou hip hop até depois que eu parar De respirar ou de suspirar Mas cês sabem que ainda vou deixar os meus pra se inspirar Por isso que a minha camisa eu vou suar E eu quero que se dane as manga pra arregaçar Por isso que se for eu sou sujeito homem Pego o microfone em qualquer lugar Eu morro o meu nome, eu tô aqui só pra fazer direito Não faço direito, não estudo desse jeito Mas cê tá ligado que a gente tumultua E estudei artes marciais igual o Kung Fu de rua E aí cê sabe que nóis não atua Cê sai da minha letra que a verdade já que tá no ar e crua E sem maldade cê já deu buela Vou rasgar sua garganta representando a favela Eu vou do Kung Fu de rua, tudo bem meu parceiro Mas eu vou mostrar que você pra mim não é verdadeiro Tamo no Brasil, rima verdadeira Então vai tomar um flow de capoeira Pra ver que você tá rimando, você tá apanhando Contra mim você acha que tá rimando contra o Demos Eu vou mostrar que você tem umas rimas a menos E você também tem uns parafusos a menos Você falou que vai deixar os cara pra expirar Que no pior dia da sua vida saiu de casa pra rimar Eu vou mostrar que essa rima vai me ao desacato O pior dia da minha vida eu rimei dentro do quarto Pra assassinar todas as fases do gamba Pra assassinar tudo que tinha na minha mente Tipo uma caçamba E eu faço capricho E eu posso dizer sim que eu fiz nascer flor de dentro do lixo Muito barulho Para cima de Mano Zumbi Você pensa que eu trago o bote em Gamba Novamente com mais potência se você quer que eu me se passe E seja campeão Mano Zumbi Gamba Zumbi 1x0 Certo tropa Gamba terminou com esse nada, você tá perdido Vai Leste, faz a gemidinha Tá com vergonha Seja você mesmo, não importa o que vão dizer Vai morrer ou vai matar Vai matar ou vai morrer E não importa quem você seja Sempre vão querer julgar Você vai matar ou vai morrer Vai morrer ou vai matar Viver no bom, bom, bom Só ele e carai Viver pra carai Viver pra carai Vou, 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 vou Viver Viver em 3, 2, 1, letra No pior dia da minha vida eu limpei tudo quase Eu vou te explicar Até porque todo momento que eu fiz pisar E eu quis te salvar Até entender mano Que a minha prima sempre foi mais criativa Quando eu salvei o meu coração Quis uma salvação coletiva Eu não vou arrastar quem não quer ser salvo, quem não quer entender Quem cola aqui, mas não faz o frio, nem quem entendeu o que é R.A.B Eu vou mostrar, eu vou bater, eu vou fazer, vou desenvolver Eles vão ter que aceitar que isso é trabalho, é muito mais do que um rolê Eu sei que a gente curte de tá aqui, eu sei que essa é a disciplina O que eles querem é ouvir uma band pra eles poderem jogar a mão pra cima Mas sabe o que eu queria mesmo, seu vacilão Que quando eu passo uma rima, joga a mão pra cima Da mesma forma que eu levito do chão Tá ligado meu mano, aí sem maldade Você falou um apa de patifaria, que eu achei sem necessidade No certo da sua vida você rimou no seu quarto Meu mano, aí sem maldade, eu sou exemplo no momento Que eu venho dar meu melhor na minha pior fase Cê tá entendendo, o bagulho é assim Então pra mim você volta pro lodo, você rimou pouco E que se foda, que pra mim é tempo ruim o tempo todo E cê tá ligado, meu truta, que o bagulho é louco Velho, hoje, amanhã, jovem, será Tipo, se tava ruim, relaxa, tudo vai piorar Mas eu acredito ainda na melhora Nó se aprimora E que se dane, eu vim da fauna Por isso que nóis afora Cê falou que tinha flor no lixo Cê tá ligado que sem maldade Eu enxerguei várias flores no lixo Mas eu sou artista e fiz reciclagem Calma essa batalha E o que? Calma, faltou uma coisa God damn! Gama campeão, sai fora, moleque Vai pra frente Sacanagem, pô Aê! Cê pediu tanta pulga do 2x0, caralho Meu, não tá Bom, aí nós votamos, né Ih, será que deu? Você tá entregando a batalha, eu já posso dar o final Não, repete um voto Ah, porra O cinema parece com o curitiano, sofredor Graças a Deus Muito barulho, paz! Essa daí dá um DNA da porra, né Aí, família, última votação, presta atenção, certo? Barulho para lá, cê vai ter gambá! O que fez essa contada, bate Mano Zumbi! Mano Zumbi, o grande campeão, certo? Palmas para o Mano Zumbi, certo? Palmas para lá, família Cê vai fazer um salve pra vocês aí, palmas para lá, hein? Palmas, palmas para o... Cadê o campo? Cadê o campo? Palmas para o Pampo aqui, família Palmas para o jogo e a organização aqui atrás Palmas para a organização Filmmaker Palmas para mim, palmas para mim Não, não, não Muita coisa já, né, cê não acha? Aí, você deve que eu assinei Aí, Ui Não E o frente do campeão, cadê? O Pampo já é do time? Já é do time já Pampo já é do time já Pampo já é do time já